De vermelho e negro, vestido à noite o mistério traz De colar de contas, brinco dourado e a promessa faz Se é preciso ir, você pode ir, peço o que quiser Mas cuidado amigo, ela é bonita, ela é mulher E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá Oh, girando lá, roiê Oh, girando lá, roiê Oh, girando lá, roiê Oh, girando lá De vermelho e negro, vestido à noite o mistério traz De colar de contas, brinco dourado e a promessa faz